Olá, tudo bem? Eu sou a Lívia e hoje eu tô aqui com o meu papai. Então a gente vai fazer um vídeo de pedra, papel e tesoura. Quem perder vai colocar a cara na farinha. E quem ganhar não vai colocar a cara na farinha. Então bora lá. Papai, tesoura. Pedra, papel e tesoura. E o papai, o outro, a cara na farinha. Põe a cara dele. Pegou no cabelo. Olha pra cá. Perdido de novo. Pedra, papel e tesoura. Fecha o olho. Fecha a boca e o olho. Vai. Vai. Fecha a boca. Ele me caiu, eu tolo. Eu não faço dinheiro. Tá bom. Vai. Vai. Sim. De novo, de novo. Gente, corta. Passa a mãozinha no olho, Lívia Kids. Pedra, pedra, papel e tesoura. Vem, de novo. Ardeu. Tá ardendo. Pedra, papel e tesoura. Vem. Vem. Só encosta. Isso. Aê. Olha pra cá. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Uuuu. Uuuu. Vem. 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 É, 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 múúúúú. Há, hum. É lá, é. Vem. 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 Pedra, papel, tesoura De novo Vai, vai, de novo De novo Vai Pedra, papel, tesoura Ai, eu peguei O papel pega a pedra O papel embrulha a pedra Você perdeu de novo Vem cá, vem aqui Deixa papai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu colocar Que carinha na farinha Não, faz assim papai Não tem palhaço Não tem palhaço Carinha na farinha Vem Vem papai Olha pessoal, vem cá Não pessoal Não, ele tinha que fazer assim Não, vem cá Que carinha na farinha Vem papai Não, tá aí Que carinha na farinha Papai Vem Papai com a dúvida Então eu vou fazer de novo na próxima Não tem de novo não Eu vou fazer de novo na próxima Tá, na próxima é de novo Papai com a dúvida aqui Que beleza pessoal Olha aí Ai gente Olha a minha cara Vai Ai gente Eu tô ganhando pessoal Ô gente Eu vou limpar aqui o meu nariz Só pra não cair do meu nariz Vamos de novo Ô gente Isso é só uma brincadeira É Vai Pedra, papel, tesoura Ganhei Carinha na farinha aqui de novo papai Eu vou fazer de novo É, de novo Depois Depois de novo Papai com a dúvida aqui Não, não deixou Isso Agora sim De novo pessoal Pedra, papel, tesoura Agora você ganhou Gente, mas o importante não é ganhar O importante é se divertir Então Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau